Olá e sejam de novo bem-vindos a mais um tutorial da Prodj, desta vez em modo natalício. Hoje vou-vos ensinar como transformar em qualquer coisa, como por exemplo isto. Nisto. Ora bem, então, como podem ver está aqui uma música bastante complexa, mas essencialmente vou-vos explicar como é que vocês conseguem transformar praticamente qualquer instrumento, ou qualquer nota, qualquer coisa musical e importá-lo para dentro do Ableton para conseguirem criar elementos únicos nas vossas músicas. Para isso devem ter um microfone, inclusive o microfone do Mac serve, neste caso eu vou usar um microfone aqui do estúdio, que é um S-Electronics 200i2200, mas qualquer um serve. A primeira coisa que tem que fazer é vir aqui à pista de áudio, e escolher qual o microfone. Portanto, como podem ver, quando vocês falam, há um canal que vos dá um sinal verde. Portanto, esse é o canal de onde vocês vão gravar. Se não tiverem esta opção disponível, vêm aqui ao Configure e escolhem como input uma das vossas placas de som e ajustam o volume conforme. Neste caso, este é um microfone de condensador, tive que ligar o meu Phantom Power no software da placa de som. Bom, já tenho aqui o meu som, vou armar a pista, vejo que está aqui um som a entrar, vou colocar, deixem-me só desligar aqui estas pistas todas, portanto, vou colocar a minha fonte de gravação à frente do microfone e vou pôr a gravar em silêncio com os fones, que é para não captar mais nada. Ah, e vou gravar bem devagar. Pronto, por exemplo, vamos ouvir o que é que eu tenho aqui. Então, para saber que notas é que são estas, porque eu posso não saber tocar esta música, colocam um plugin que é o Tuner, que eu já falei no tutorial anterior, e ele, à partida, vai-vos dizer que notas é que estão aqui a surgir naquilo que vocês gravarem. Ok. Se eu clicar aqui nesta segunda visualização, tenho acesso a uma análise mais detalhista das notas. E eu consigo ver que estou a tocar perto de um dó, não é? Mas não está bem em dó. Não tem grande problema. Aquilo que eu vou samplar, na realidade, e convém sempre ser, uma nota em dó. Eu vou explicar uma coisa. Se só tiverem um microfone, como no meu caso, que só gravem mono, vocês podem fazer o leiring de duas pistas, da seguinte forma. Por exemplo, pegamos aqui neste dó, ok? Vou fazer copy, paste, comando C, comando V, está bem? E depois vou pegar noutra nota qualquer. Por exemplo, esta aqui tem bom aspecto. Ok? Este é um G. Vou fazer copy, vou fazer paste. Pronto, o que vocês têm que fazer é pôr uma totalmente para a esquerda, outra totalmente para a direita, ou seja, fazer uma panorâmica assim, e, bem, a óbvia nota que está em G tem que ser afinada, porque senão isto vai soar um acorde. Estão a ver? São um bocado estranho. Portanto, vamos aqui tentar fazer um zoom e sincronizar o início de uma com a outra, pode ser mais ou menos assim. Ok? Só como vêem, o estéreo fica um bocado estranho. Então, como é que fazemos? Vimos aqui esta que está em G, ponho novamente um tuner, ok? Ela está em G, então eu vou começar a passear. Olha aqui para o meu piano e vou ver. Ok, se a senhora G tem que passar para C. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete. Ok. Então venho aqui ao pito, experimento sete. Vamos pôr as duas a tocar, não é? Como vem? Como podem ver, estão muito próximas uma da outra. Pego aqui nesta pista número 5 e escolho aqui o resampling. Quando eu escolho o resampling, o que ele vai gravar é tudo o que estiver a tocar dentro do Ableton. Cá está a nossa nota. O que é que eu faço? Vou incluir uma pista MIDI aqui. Posso arrastar diretamente a minha nota para dentro da minha pista MIDI, mas tenho que fazer tudo num só clique. Clico aqui, não largo o meu rato, clico em drag e ponho aqui. Neste momento já tenho praticamente o meu instrumento a funcionar. Aquilo que eu preciso é, na realidade, de acertar o início. Ok? E agora vou ver com o tuner novamente se ele está a tocar bem. Ok. Neste caso, deixem-me só aumentar aqui o MIDI Piano Keyword. Então vou tocar um Dó. Como podem ver, não está certo, não é? Então o que é que eu posso fazer? Aqui nesta aba de Controls eu posso fazer o Tuning, o Fine, chama-se o Fine Tuning. Então chego aqui e vou descendo isto até ir para A ou C. Pronto. Neste momento já tenho um instrumento, não é? Já consigo tocar coisas se eu quiser. o que é que é interessante aqui às vezes enquanto temos uma sable muito curta que é o caso desta podemos pôr em Warp que é para ele ficar um bocadinho mais macio quando se tocam muitas oitavas. Em seguida tenho aqui dois reverbs perdão, um reverb e um delay e vou abrir estes senos para ter mais profundidade no som. Ok, parece-me bem. O que é que eu fiz aqui? Literalmente foi gravar um som qualquer através do tuner descobrir a nota dele afinala sempre não se esqueçam sempre afinar com o Dó ou com o C, ok? E a partir daí tenho várias hipóteses por exemplo tenho este instrumento ele soa desta forma se eu vier aqui ao transposo e puser ele por exemplo a menos 24 sei lá já não é a mesma coisa não é? Se eu tocar aqui portanto temos aqui várias hipóteses esta é uma delas outra que eu fiz aqui em baixo foi revertir ou seja tenho o som original assim e faço duplicate ok? E neste som aqui por exemplo fiz reverse o reverse é muito fixe porque cria-nos um som totalmente diferente então se tocarmos isto arpegiado lembra-se podem fazer isto o que vocês quiserem por exemplo não sabem tocar guitarra ok? sem problema tocam uma nota gravam a nota veem que nota é que é para dentro do simpler não quer dizer que vai soar tão bem quanto uma guitarra mas vai soar perto só para vos mostrar então aqui esta batida que fiz aqui no início para vos explicar o que é que foi feito temos então aqui temos então aqui quatro acordos começam aqui no no ré sustenido depois vai para dó depois vai para fá e para gu portanto isto é em baixo não é? isto é sou a inventar depois aqui temos a tal pista invertida a menos atenção uma oitava abaixo do original e faz este som aqui abaixo brutal super diferente aqui temos um Rhodes que vinha no Ableton só fazer este teste de textura aqui tem um Ave Table a fazer este bass como é isso estes beats depois explico-vos numa próxima vez aqui um beat aqui temos um bongo uma percussão e uma voz isto tudo junto vai soar deixa lá ver se tem aqui mais alguma coisa o que é que é interessante nesta coisa das gravações como vocês sabem tenho aqui o instrumento e aqui em cima tem o novo portanto eu aqui gravei primeiro e criei para mostrar vou pôr aqui em cima o que acontece com as coisas analógicas e as coisas reais é que cada vez que vocês as gravarem elas vão ficar ligeiramente diferentes por exemplo se eu puser os 4 a tocar ao mesmo tempo a bola que esteja um bocado alto vamos desligar vou ligar agora vamos pôr um totalmente para a esquerda totalmente para trás ou seja temos aqui um instrumento que é muito interessante não é porque este sozinho é uma coisa se eu juntar os dois eu seguro o comando para gravar os dois bom espero que tenham aprendido aqui alguma coisa esta técnica para mim é fundamental eu costumo gravar montes de coisas e as coisas mais estranhas às vezes e desde que eu consiga descobrir a nota eu consigo sempre criar um instrumento que mais ninguém no mundo tem da resta me desejar-vos a todos boas festas bom Natal boas entradas e não se esqueçam subscrevam o nosso canal e deixem-nos no comentário algumas dicas para os próximos tutoriais até breve tchau tchau